O que é mais grave hoje, o financiamento ou o sistema de votação? O sistema de votação que nós temos é tão ruim, porque é opaco, ele não permite que nós eleitores tenhamos uma ideia mínima do resultado daquele voto que nós concedemos para o parlamento, já que nós podemos perfeitamente votar em um candidato e eleger outro que não é do nosso conhecimento, às vezes que tem um pensamento absolutamente oposto àquele pregado pelo candidato que escolhemos inicialmente. E os políticos o que acham? Temos encontrado um comportamento refratário às nossas ideias. A verdade é que o Congresso Nacional não está preparado para mudança alguma no modelo político, nem no âmbito da Câmara dos Deputados e nem no âmbito do Senado. É bom afirmar, até por uma questão de justiça, que há parlamentares, sim, que defendem a mudança, mas são minoritários. Eleição de deputados em dois turnos, como será isso? Eu escolho o partido que eu quero que tenha maioria partidária, que tenha maioria congressual. E depois eu volto à urna para realizar um outro valor que também é importante, que não pode ser esquecido, que é a escolha do candidato, do deputado. Então, no primeiro turno eu voto no programa, na bandeira, na ideia e volto à urna aproveitando essas mesmas etapas que já existem para o Executivo, para aperfeiçoar meu voto, definindo quem serão os defensores daquelas bandeiras que, no primeiro turno, eu defini como eleitor. Isso diminuirá o número de políticos? Isso diminuirá em 73,5% o número de candidatos? Os candidatos. Nós tivemos quase meio milhão de candidatos nas eleições passadas. Agora, há três meses atrás, dizem que já havia 60 deputados federais apoiando a reforma, 10% da Câmara. Não é quase nada? É muito pouco, mas é algo a festejar, porque poderíamos talvez não ter nem isso. O que importa é que nós sabemos hoje, e nós testamos isso no diálogo com o Congresso, porque nós procuramos cada deputado para conversar sobre o projeto esse ano. E o que nós concluímos é que, se nós não transformarmos esse movimento, movimento pela reforma política democrática e eleições limpas, em um movimento popular, em um movimento de base, com capacidade de ir às ruas, de dominar as redes sociais, de sensibilizar os meios de comunicação, nós nunca teremos uma reforma política, porque a comunidade político-partidária está acostumada e gosta do modelo atual. Eu acho curioso vocês acharem que existe realmente 1 milhão e 600 mil assinaturas de eleitores para aprovação da reforma no país. Não é possível. Quantos já conseguiram? Conseguimos aproximadamente 300 mil e nós conseguiremos essas assinaturas. O presidente Dilma foi a primeira a pedir essa reforma meses atrás. Ela ajudou ou atrapalhou? Ela ajudou ao pautar o tema novamente, mas ela apresentou uma ideia inicial que não era a mais adequada, que era de uma constituinte. Nós não concordamos com essa ideia. Nós achamos que a sociedade deve protagonizar esse processo. Não é degradante governo e oposição terem de ficar longe disso? Nós não temos preconceito contra os políticos. A nossa luta não é contra os políticos. A nossa luta é uma luta a favor da política, pela dignidade da política. O que, lamentavelmente, às vezes, os próprios políticos fazem pior do que nós. Nós estamos mais a favor disso do que eles. Vejam só, Marlon Reis, titular do Fórum de João Lisboa, uma cidade que é uma periferia, a periferia da periferia, a periferia da periferia da Imperatriz Maranhão. Você está preparado para o fracasso? Eu estou preparado para a vitória. Quando eu comecei, junto com os nossos amigos, a luta pela ficha limpa, sem divisar o futuro. Isso será convertido em lei? Nós não nos preocupávamos com isso. Nós nos preocupávamos com isso. Quantas cabeças nós vamos ganhar hoje para essas ideias? Se eu tenho esse poder na mão, se eu não votar, vai para qualquer outro político. Você cumpriu com o seu dever, é um dever cumprido. Mais nada, porque o resto, por enquanto, não apareceu um homem de verdade que faça desse país um dinheiro bem distribuído. Porque uns tem muito, uns não tem bosta nenhuma. Então, é a revolta que você vê aí do povo. É difícil. Essa é uma pergunta de divã, não é?